Oi gente! Mais um vídeo de pinturas, de obra de arte, de transformação. Dessa vez eu trouxe uma ideia pra vocês. Fiz aqui o meu cantinho da leitura e aí já fica de inspiração pra vocês. Eu pintei a parede, a mesma parede do vídeo anterior, que não assistiu, vou deixar aqui nos cards pra assistir depois. Aí eu pintei a mesma parede, só que do lado de fora, pelo lado de fora do quarto. Vocês já tão vendo aí no fundo, né? Um spoilerzinho de como é que ficou. E aí eu resolvi fazer essa parede pra ficar mais diferente, ver se eu iria gostar ou não. E eu amei a ideia, espero que vocês gostem e tentem fazer aí também. Deu um pouquinho de trabalho, mas no final ficou muito bonito e valeu a pena. Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho pra receber as notificações. Se você gostar da ideia, gostar do vídeo, deixa aqui o seu curtir e aproveita e compartilha também pra sua família ou seus amigos, certo? Então vamos lá. Eu comecei pegando a lona, separando as tintas que eu queria, peguei nessas três cores. Uns durex coloridos, brancos e amarelos também. E aí comecei tirando, limpando toda a parede, tirando painel de inspirações e tudo mais. Tudo que eu fui fazendo? Fui fazendo no olhômetro mesmo. Mas aí eu peguei o painel, só pra ter mais ou menos uma noçãozinha de onde eu ia começar. E aí fui tacando fita, fazendo as marcações. Tudo bem aleatório mesmo. Depois que eu delimitei o desenho, peguei o pincel e comecei pelas bordas. E aí depois com o rolinho eu fui pintando por dentro, porque no caso ficaria mais prático com o rolinho, mais rápido. Lembrando que minha parede é texturizada, então dá pra fazer esses desenhos e tudo com fita, delimitando com fita mesmo. Vai ficar alguns passando um pouquinho, mas não tem problema, é imperceptível. E aí eu tive a ideia de fazer outras formas geométricas diferentes. Não pintando a parte de dentro, pintando só a bordinho mesmo. Nesse caso aí eu usei um pincelzinho mais fino. Deu um pouquinho de trabalho, mas eu achei que ficou mais bonito. E aí eu tinha feito esse círculo e o triângulo, mas eu resolvi apagar porque eu achei que não ficou combinando. Deixei só mais retângulos e quadrados mesmo. E aí chegou a melhor parte, né? Hora de ver o resultado. Fui tirando as fitas e tudo, e só concluindo o restante do desenho onde estavam as fitas. E aí eu fiz mais uns risquinhos só pra dar mais um charlo. Nesses risquinhos eu usei a própria fita como molde. Usei uma polis pra fazer o contorno dela. E aí depois tirei a fita e só pintei por dentro. E esse é o resultado da parede finalizada. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou deixa aqui o curtir. E se você tiver algum móvel que queira transformar, ou então algum cantinho da casa. Comenta aqui nos comentários que depois eu trago algumas inspirações. Que vocês poderão fazer também na casa de vocês. Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!